e salve salve galera hoje eu tô aqui no yon do higashiura eu achei essa surpresa aqui essa surpresa tava esperando isso aqui ele tem um ômega surpreendente mais ômega 6 e ômega 9 é difícil você achar um óleo de uma ótima qualidade com os três ingredientes isso aqui é do peru certo é muito caro eu consegui achar nesse yon com 50% de desconto então ele estava me esperando isso aqui eu vou falar uma coisa pra vocês em vem da terra do inca ele é muito poderoso e essa planta tem um cheiro de brejo mais olha aí ó garrafa escura porque garrafa escura a garrafa clara o sol bate e oxida ela né a escura ele protege o tamanho disso aqui ó só que 50% é ômega antes eu tinha que comprar o óleo de oliva e o óleo de linhaça para misturar para fazer o os três tipos de ômega mas esse aqui não isso aqui é potente hein um abraço a todos aí amanhã o bicho já vai pegar hein e aí Tchau.